Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, ó. É o nosso vestido menina festeira, né? Ela faz parte do casal festeiro, né? Então, a gente vai estar fazendo ele hoje aqui no canal. Olha só que lindo, gente! Um lado ele é Réveillon, olha só. E o outro lado, ele é o nosso Natalzinho básico, é o nosso vermelhinho básico de Natal. Então, é maravilhoso que você tenha uma peça que vai vestir as duas datas comemorativas. Que legal, né? Bora lá fazer a nossa peça? É rapidinho, vem comigo, vamos lá. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Também, gente, comenta aí, né? Deixe um comentário aí pra gente, se você gostou, se você curtiu esse modelito, se você quer que eu traga mais modelitos assim. Compartilhe, né? E também, por favor, gente, curte aí esse vídeo. Quanto mais vocês curtir aí, melhor pra gente aí, tá bom? Ajude a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer essa peça. Vem comigo, mas antes, roda a nossa vinheta aí. E aí, meu povo, bora fazer então o nosso vestido menina festeira, né? É o nosso vestido do casal festeiro, né? Então, uma parte é Natal, outra parte é a Réveillon. Uma parte é Natal, outra parte é Réveillon, né? Então, a gente já fez o menino, vídeo passado. E hoje a gente vai fazer a menina, tá? Esse é o nosso casal festeiro, né? A dupla face, eu já tenho aí uma modelagem de vestido dupla face, Porém, é de inverno, né? Então, eu quis trazer uma coisa mais fresquinha, porque a época do ano agora, Natal, nosso Natal é calor, né? Então, não vamos colocar coisas, roupas pesadas no nosso pet, né? Vamos deixar de lado aquele pijama, né? Aquelas roupas de perninha, né? Aquelas roupas de casaquinho de Natal, por favor, não coloquem nos bichinhos, nem pra tirar foto, né? Incomoda muito. Imagina você com esse calor, ter que colocar uma roupa quente, uma roupa de inverno. Então, vamos caprichar aí nas roupas fresquinhas, né? Então, a gente trouxe a proposta pra vocês, né? Que são peças fresquinhas, né? Que é o Natal e também o outro lado é ano novo. Como eu já expliquei no vídeo dos meninos, não tem como eu colocar uma gravata, um laço, ficaria lindo, um laço pomposo, né? Um laço, não tem como eu colocar um negócio pra guia, né? Não tem como eu colocar uma meia argola pra guia, a não ser que coloque no começo ali, bem no pescoço. Mas não tem, é difícil a gente trabalhar com roupas dupla face. Por quê? A gente tem que trabalhar com recorte, porque não podemos colocar nada na peça que vai deixar em alto relevo, pra não machucar os nossos bebês de quatro patas, né? Porque um lado vai ficar por fora, vai ficar a amostra. Por exemplo, se é Natal, o lado do Natal vai estar a amostra. Mas se no lado do ano novo eu tiver colocado uma gravata, tiver colocado um laço, tiver colocado a argola pra guia ou uma fivela, vai machucar o nosso bebê, porque esse lado está diretamente na pelagem, diretamente no corpo do nosso bebê. Se for um bebê com pelagem longa, vai amarrar toda a pelagem, vai dar nó, vai machucar ele. Se for com pelagem curta, vai estar machucando ele. Então, a gente tem que fazer sem acessório nenhum, sem laço nenhum. Tem que fazer uma peça que fique bonita, mas que fique confortável pros nossos bebês de quatro patas, ok? Então, bora lá. Vamos ao que a gente vai precisar para fazer essa peça. Vamos precisar de dois velcro, tá? Né? Dois casalzinhos de velcro. Vamos precisar de fita dourada e passafita, tá? Ó. Vamos precisar dos moldes, né? Então, para o Réveillon, para o primeiro do ano aqui. Então, esse molde aqui você vai cortar uma vez no nosso cetim prata e outra vez no nosso voal aqui. Esse voal, ele não é uma tule, tá? Porque a tule, ela acaba aqui irritando a pele dos bebês de quatro patas que tem pelo curto, né? Então, ele é um voalzinho, ele é bem molinho, né? E ele é trabalhadinho, olha só. Então, uma vez no voalzinho, uma vez no nosso cetim, tá? A saia, a mesma coisa, tá? Uma vez no voal, uma vez no cetim prata. Esse molde aqui, duas vezes, e esse aqui, duas vezes. A gente vai usar fivela, né? Para fazer a fivela, a gente vai usar, para fazer a fivela, esse tecido aqui, ó. Ele parece ser um nylon acropado, mas não é nylon, porque ele é bem molinho, olha só. Tá? Olha, é um tecido mesmo, ó. Tá? Então, pega um tecido que você tem brilhoso, aí, se você não tiver tecido, você faz com o cetim preto, tá? Aí, se você não tiver o cetim preto, usa o cetim dourado, né? Ou o cetim amarelo, né? Mas o cetim preto é o melhor, tá? Se você não tiver tecido assim, ele é bem gostoso, olha. Ele não machuca, não é duro. Então, se você não tiver um tecido assim, você pode tá fazendo com o cetim preto, tá? Nada de pôr fivela, tá? E, para o cinto, a gente vai usar o dourado, tá? Ó, o cetim dourado, tá? O cetim ouro, tá? Esse é para o Réveillon, tá? Para o Natal. Para o Natal, esse molde aqui, você vai cortar uma vez, tá? No cetim vermelho, tá? Dobrado. O molde da saia, uma vez dobrada também, no cetim vermelho. Esse aqui também vai um molde para vocês, tá? Uma vez dobrado. Esse molde vai para vocês, tá? E o nosso cinto, que é o mesmo molde do dourado aqui, é o mesmo molde, tá? Uma vez, né, no preto, tá? Então, uma vez no preto, uma vez no dourado, tá? E esse aqui, mais uma vez para fazer o Natal, tá? Então, são quatro vezes. Duas aqui e duas aqui, tá? Aqui, se você não tiver esse tecido aqui, você pode cortar um pedaço, o mesmo molde do... Fazer a fivela com essa cor aqui, tá? Ou com amarelo, tá? Pode fazer com essa cor ou com amarelo. E aqui, você pode fazer com o preto, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai usar para fazer a nossa peça. Então, bora lá. O material, né, que a gente vai usar. Bora lá, vamos fazer a nossa peça. Começar com a peça de Réveillon, ok? Bora lá. Primeira coisa, a gente vai juntar aqui os nossos tecidos, tá? Ah, e aqui, gente, tem uma curiosidade, ó. Já tá marcadinho aqui, tá? Essa flechinha aqui tá dizendo que aqui é a parte de cima do nosso molde, tá? A parte do pescoço. Então, eu costumo fazer um piquezinho aqui pra mim saber, né? Mas, caso você não saiba, é só você se ligar que aqui é mais curto. Aqui é mais comprido. Então, a parte mais curta é a parte do pescoço, tá? Aqui, a vez com a vez. Aqui, a gente coloca direito pra cima, tá? A parte de rosa aqui pra cima e direito aqui. E a gente vai passar uma costura por tudo aqui, juntando as peças, tá? Assim, tá? Vou passar uma costura por tudo. Outra curiosidade é que essa parte bicuda aqui é a parte que vai aqui, tá? A parte que vai no pescoço, tá? Bora lá, vamos pregar a nossa peça aqui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então, tá aqui, ponta mais pontuda que a parte de baixo, aqui a parte de cima, tá? Outra coisa, tá? Essa ponta aqui, ó, pode ver que aqui é mais pontuda do que aqui. Essa ponta aqui é a parte de cima, tá? Parte do pescoço, tá? Ó, parte de cima, tá? Aqui, a ponta é a parte de baixo, vai ficar assim, ok? Bora lá. Tá? 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 Agora, a parte de baixo. A parte de baixo, a parte mais pontuda, é a parte que vai embaixo, ok? Essa parte mais pontuda aqui é a parte que vai aqui embaixo, tá? Então, a parte de baixo, a parte de baixo, é a parte que vai embaixo, ok? Então, a parte de baixo, a parte de baixo, é a parte que vai embaixo, ok? Então, a parte de baixo, é a parte que vai embaixo, ok? Então, a parte de baixo, é a parte que vai embaixo, ok? Então, a parte que vai embaixo, ok? Assim. Agora, vamos pegar nossa fita aqui e vamos pregar aqui, tá? Aqui, eu saio fora e corto. Corto. Deixo uma sobrinha sempre aqui, tá? Até aqui. Sempre deixa com sobra pra fora, tá? Tchau. 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 Então, agora aqui a gente vai vir passando aqui do outro lado, tá? Vai vir passando a costura desse outro lado. Tá assim, nossa peça. Agora, reserva esse aqui. E vamos pegar a nossa saia. Mesma coisa, a gente vai juntar uma com a outra aqui, tá? Juntar aqui certinho. Olha, vamos juntar aqui essas peças. E aí Juntar aqui Juntar aqui Juntar aqui Juntar aqui Aqui E vamos pregar o nosso cinto já, né? Vamos passar a costura aqui de fora a fora. Juntar aqui Virar Agora, vamos pegar o nosso cos, nosso cinto aqui, ó. Aqui no meio, tá? Tá? Vamos vir pegando. Descendo aqui E aí Não muito, porque depois a gente tem que pegar o nosso cinto ainda. E aqui a gente já vai subindo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegamos aqui E aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Dá um aqui pra nós tá virando a nossa fidel. E aqui bem no meio, tá? Vamos conferir onde é que é o nosso meio, certinho. Vamos lá. Vamos fazer um pique aqui pra gente saber onde é que é o nosso meio, nosso meio é aqui. Então, a gente vai pegar o nosso cos bem no nosso meio, tá? Vamos pegar o nosso, nossa fidel, tá? E o nosso meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, aqui a parte de Réveillon tá pronta. Como vocês podem ver, não tem nada em alto relevo pra não dar desconforto para os nossos pés, tá? E nesse lado aqui, como eu já expliquei pra vocês, ele é dupla face, então não pode ter nada em alto relevo, tá? Então, tá pronto, tá? Isso aqui a gente reserva, tá? E agora, vamos pegar a nossa parte de Natal. Vamos pegar a nossa saia aqui, tá? Esse molde aqui, o nosso barradinho branco, tá? E vamos pregar aqui, tá? A nossa saia. Vamos pegar a nossa saia aqui. 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 Vamos lá. 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 E aqui vamos fregar uma na outra. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar. Vamos lá. 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 Aqui é o nosso meio. Vamos chegar. Então, aqui é o nosso meio. Fizemos uma pence no meio e duas do lado. E aqui a gente vai fazer mais um, uma pencezinha. Só uma viradinha aqui, pra dar um charme a mais. Aqui é o nosso meio. Fizemos uma pence no meio, uma pence mais do lado, uma pence mais do lado. E aqui só demos uma dobrinha pra dar um charme na peça, ok? Agora, feito isso, eu vou no overlock dar uma leve franzida. Vamos primeiro aqui, ó. Aqui a gente vai achar o meio, tá? O meio da nossa peça é aqui. Então, aqui já achamos o meio aqui. Já fizemos as pence da nossa sainha. Eu vou no overlock e dar uma leve franzida. Você pode dar uma leve franzida aqui na reta, tá? Vou no overlock, dar uma leve franzida e já volto, tá? Aqui, dando uma leve franzida. Nós vamos achar o meio aqui, tá? Bem certinho. Bem certinho. E vamos pegar aqui. Que a gente já fez no pique, tá? Parte vermelha vai pra baixo, parte branca pra cima, tá? E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. E aqui a gente vai pegar a nossa peça. Ficou assim. Agora, vamos pegar o nosso cinto. Vamos passar uma costura aqui no nosso cinto. Vamos lá. Vamos virar. Virado aqui, nós vamos, ó, aqui no meio, bem no meio, a gente vai passar uma costura aqui no cinto, tá? E vai vir trazendo esse cinto, só não vai costurar essa costura aqui junto, porque depois a gente tem que pregar um vestido pro outro, tá? Então, a gente vai chegar perto da costura aqui, mas não vai costurar em cima da costura, tá? Então, vamos lá. Aqui vem o meio aqui. E continua aqui. Vamos pegar. Nossa. Nossa fivela. Vamos lá. 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 meio aqui tá preste atenção aqui achar bem meio pra não ficar torto como aquela outra peça que a gente fez que eu fiz antes dessa minha peça piloto ficou torta a vivela vim aqui aqui é o meu meio minha favela também abaixo do meio aqui aqui vai a nossa fidel tá e aqui tá primeira costura aqui em cima do nosso cinto tá e costura que ela costura junto nem gostar costura da saia junto e aqui em cima como eu disse pra vocês não vai botão não vai nada de alto relevo tá assim é o nosso vestido de natal tá agora vamos pegar o nosso vestido de réveillon nossa parte de réveillon aqui vamos pegar a nossa peça de réveillon tá vamos ver onde é o meio aqui certinho o meio certinho vamos fazer um pique aqui e a gente saber que aqui é o nosso meio tá o nosso meio certinho aqui também vamos fazer um pique aqui e aqui pique com pique tá pique com pique aqui a gente coloca um alfinete que aqui não pode mexer de jeito nenhum tá aqui é o nosso meio e aqui a gente só vai arrumando aí ó Obrigado. Ó, aqui a gente vai passar uma costura por tudo, só vai deixar aqui pra gente virar a nossa peça, tá? Bora lá. Cuida pra não pegar a saia aqui. Ó, aqui. Ó, aqui. Ó. 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 Agora vamos fazer piques. Agora vamos fazer piques. Piques feito, vamos virar a nossa peça. Aqui nós vamos pressupontar a peça e já aproveitar pra fechar esse buraquinho aqui que ficou. No que a gente dobra aqui, o cinto já vem aqui embaixo, né? A nossa fivela já vem aqui embaixo. Aí é só pressupontar a peça aqui, tá? Então, bora lá. Prestar atenção aqui também, tá? Na nossa peça aqui. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui ficou a nossa parte do Papai Noel e a nossa parte aqui do ano novo, tá? Tem que tá batendo certinho aqui pra não dar erro, tá? Então, a gente vem despontando aqui. Vamos lá. 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 Agora, vamos pegar o outro lado. Porém, nesse lado aqui, a gente vai te colocar o branco embaixo, tá? Porque senão vai ficar com vermelho, ele vai ficar feio, tá? Agora, vamos pegar o branco embaixo. Então, vamos pegar o branco embaixo. Então, vamos pegar o branco embaixo. Olha só, que bonitinho que ficou. Que perfeito, olha só. Então, é isso, gente. Gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o tamanho 2, tá? Pra minha área, né? Ela vai modelar. E fizemos o nosso vestido, né? Que um lado, né? Que um lado ele é Réveillon e do outro lado ele é Natal. Então, é um vestido dupla face, um vestido dois em um, né? Então, tá? Então, tá aqui. Então, tá aqui. Então, tá aqui. Vídeo passado a gente fez o do menino, né? E ficou assim. Eu amei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei. Ficou perfeito, perfeito. Ficou perfeito, né? Amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupas pet. Bora aproveitar aí as épocas comemorativas, tá bom? E o sucesso é garantido quando Deus tá no negócio, né, gente? Então, bora aí colocar Deus no nosso negócio, né? E que Deus abençoe e prospere muito no trabalho de vocês, no negócio de vocês, tá bom? Tenho certeza que o sucesso é garantido, tá bom? Então, é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Eu amo muito, muito, muito vocês. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Beijos. Tchau.